O impulso financeiro mais básico de todos é economizar para um dia chuvoso. Porque temos sido dolorosamente lembrados pelos últimos meses de turbulência financeira. O futuro é muito imprevisível. O mundo realmente pode ser um lugar perigoso. Muitos de nós não passam pela vida sem um pouco de má sorte. Alguns de nós sofrem muito. Trata-se de estar no lugar errado e na hora errada. Como Nova Orleans, quando o furacão Katrina a atingiu. A questão é, como devemos lidar com os riscos e as incertezas do futuro? Deve ser um ônus do indivíduo para se prevenir contra desastres? Devemos ser capazes de confiar na caridade voluntária de nossos companheiros seres humanos quando uma calamidade acontece? Ou deveríamos ser capazes de contar com o Estado, ou em outras palavras, com a contribuição obrigatória de nossos colegas contribuintes para nos salvar quando uma enchente vier? Esse é um longo caminho de fazer uma pergunta simples. Você está seguro? Os britânicos certamente pensam que estão. Hoje, pagamos uma porção maior de nossa renda para o seguro do que qualquer outro povo no mundo. É realmente muito estranho, porque a Grã-Bretanha é um dos países mais seguros do mundo. A luta para superar o risco tem sido um constante tema da história do dinheiro. Da invenção do seguro de vida por dois clérigos escoceses beberrões. Da ascensão e queda do estado do bem-estar. Do crescimento explosivo dos fundos EDGE e seus proprietários multibilionários. No cerne da nossa luta com o risco está um conflito insolúvel. Queremos ser financeiramente seguros e assim ansiamos por um mundo previsível. Mas o futuro parece sempre vir com formas novas e desagradáveis para nos pegar de surpresa. Queremos um risco calculável. Estamos presos com incerteza aleatória. Ascensão do dinheiro. Negócio arriscado. Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans na última semana de agosto de 2005, causou morte e destruição. No entanto, não é uma catástrofe natural que agora ameaça a sobrevivência da cidade. A verdadeira lição do desastre é sobre o dinheiro. Como o sistema de gestão de riscos que chamamos de seguros simplesmente falhou quando confrontado com uma calamidade dessa magnitude. O furacão não atingiu Nova Orleans diretamente. A principal força da tempestade passou ao nordeste da cidade. Mas logo que os moradores deram um suspiro de alívio, a catástrofe real começou. Esse canal industrial liga ao lago Ponchartrain, ao Mississippi. Depois do furacão, a enorme tempestade elevou tanto o nível de água no canal que rompeu o dique, derramando uma quantidade enorme de água do lago aqui, no Ninty Ward de Nova Orleans. Logo ao leste de Ninty Ward, está São Bernardo, uma comunidade de proprietários de casas de colarinho azul, onde todos, pelo menos no papel, são cobertos por seguros particulares. O conselheiro Joe Edifata se recusou a deixar a cidade e ficou durante a tempestade. Por fim, ele foi forçado a subir no telhado da prefeitura, conforme as águas continuavam subindo. Bem aqui, onde estamos indo, essa é a marca d'água. Essa é a marca d'água? Ela chegou até aqui. A água entrou neste edifício e foram 4 metros e meio de água em 15 minutos. Nossa! Do segundo andar desse edifício, eu podia ver, descendo a Juiz Pérez, uma parede de água. Nessa parede de água, havia detritos, automóveis, veículos, peças de telhados e... Nessa parede de água, você sabe uma estimativa de 15, 20 metros de altura. Nossa! Movendo rapidamente. Isso, se movendo com rapidez, descendo por essa alameda, essa rua e levando tudo com ela. A paróquia de São Bernardo foi completamente inundada em apenas 15 minutos. Apenas 5 casas de 26 mil casas não foram inundadas. Mais de 2 mil pessoas foram mortas no furacão Katrina e na subsequente inundação. Aqui, na paróquia de São Bernardo, 148 pessoas perderam a vida, principalmente porque ficaram presas em suas casas conforme as águas iam subindo. Os sinais pintados sobre essas casas abandonadas dizem que os corpos foram encontrados após a água ter baixado. Um pouco parecida com a Londres medieval, nos tempos da peste. No entanto, 3 anos mais tarde, não é uma inundação ou praga que está matando Nova Orleans. Uma dura realidade financeira surgiu. As pessoas não podem viver mais aqui porque não podem assegurar suas casas. O homem fez de sua missão mostrar os limites do seguro privado, quando se trata de uma crise muito grande. Ele é o ex-piloto da marinha Richard F. Scruggs, um desses advogados que só a América parece produzir. Dick Scruggs tirou 50 milhões de dólares da indústria do amianto. Depois, 248 bilhões de dólares das empresas de tabaco por não alertarem os fumantes do perigo de câncer de pulmão. Esse tipo de trabalho tem suas recompensas. Os honorários de Scruggs, no caso do tabaco, totalizaram 1,4 bilhões de dólares. O alvo mais recente de Scruggs tem sido as empresas americanas de seguro. Seus clientes, centenas de proprietários cujas casas foram destruídas pelo Katrina, argumentam que as empresas estavam se recusando a pagar as reivindicações genuínas, uma visão que as seguradoras disputam. Havia uma casa ali? Havia uma casa aqui, uma casa ao lado, onde você pode ver o trailer. Scruggs teve seus prejuízos também nessa luta. Sua própria casa na praia da Alameda Pascagola, aqui na costa do Mississipi, foi tão danificada pelo Katrina que teve de ser demolida. Essa é a porta da frente. Essa é a porta da frente, bem aqui. A porta da Laios, preferir. Foi arrancada. Fomos arrancados. Se você pudesse corrigir o sistema. Mas eu tenho recursos, sou felizardo por ter recursos. Para perder a casa e reconstruí-la? Para perder a casa e construí-la novamente. Certo. E se você tivesse o poder de mudar o sistema para que as pessoas realmente fossem asseguradas, como você faria isso? Existe uma maneira de fazer o seguro funcionar novamente? Sim, há. A divulgação que você está comprando, você sabe, é como um medicamento, uma caixa preta de advertência sobre ele. Isso é o que ele faz. Isso é o que você deve tomar cuidado. Em oposição a esse dispositivo, que é chamado de Apólice Moderna de Seguro, que ninguém pode interpretar ou entender. Era como se as seguradoras estivessem bem e fossem genuinamente sovinas. Uma das maiores seguradoras da América entrou em acordo com centenas de casos apresentados por Scroggs, em nome das clientes cujos pedidos... ...de altos riscos, as seguradoras riem por último. Depois de vencer os casos, Scroggs foi condenado e sentenciado a cinco anos por tentar subornar um juiz e influenciar a distribuição de honorários advocatícios. As grandes seguradoras responderam ao peso das reivindicações pós-Catrina, declarando que as partes afetadas da costa do Golfo são uma área sem cobertura do seguro. Hoje, como o conselheiro Joe Edifata descobriu, fazer o seguro de uma casa nessa parte de Nova Orleans é praticamente impossível. Eles também não podem fazer uma hipoteca? Isso mesmo. Eles têm que fazer uma escolha. Posso construir uma casa aqui ou me muda para outra área onde o seguro pode ser um pouco mais barato e eu consigo pagar. Então isso está prejudicando a nossa comunidade. Isso está distanciando o nosso povo do núcleo dessa paróquia, afastando-os para longe. Três anos após o desastre, a paróquia de São Bernardo tem apenas um terço de sua população pré-Catrina. Claro, a vida sempre foi perigosa. A verdadeira lição do Catrina, ou de qualquer grande desastre, é que mesmo quando pensamos que estamos protegidos contra riscos, às vezes não estamos. Mesmo fazendo muitos créditos de seguros modestos, isso pode gerar mais problemas do que soluções. Isso deixa você se perguntando, por que se preocupam em gastar tanto com apólices de seguro a cada ano? De onde vem esse estranho hábito? Poupar para o dia chuvoso, no sentido proverbial, é o primeiro princípio do seguro. Mas o truque é saber o que fazer com as economias, de modo que, ao contrário de Nova Orleans, depois do Catrina, esteja à disposição quando precisar. Para isso, você precisa ser mais esperto do que é normalmente. Isso nos dá uma dica valiosa quando há o período exato onde a história do seguro moderno teve suas origens. Onde mais além da bela e sagaz Escócia? Dizem que os escoceses são pessimistas. Talvez seja o tempo, todas essas centenas de dias chuvosos. Talvez sejam os intermináveis anos de decepção esportiva. Ou talvez o período calvinista que enfrentamos no tempo da reforma. Certamente dois ministros da Igreja da Escócia que merecem o crédito pela invenção do primeiro verdadeiro fundo de seguro por volta de 1744, perfilando uma indústria de bilhões de libras. Kirkyard de Greyfriars é mais conhecido como os ladrões de túmulos, os homens da ressurreição, que surgiram no final do século XVIII para fornecer à Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo cadáveres para dissecação. Mas a importância duradoura de Greyfriars vem do trabalho do ministro Robert Wallace e seu amigo Alexander Webster. É de algum modo apropriado que ministros escoceses tivessem inventado o seguro moderno. Afinal, temos a tendência de pensar neles como a personificação da prudência e parcimônia, sobrecarregados com uma antecipação do castigo divino iminente para cada transgressão minúscula. Mas, na verdade, Robert Wallace era um forte beberrão, assim como um prodígio da matemática, que gostava mais do que tudo secar garrafões de bebidas com seus colegas beberrões. Wallace e Webster estavam descontentes com a forma como as viúvas e os filhos de seus colegas clérigos eram tratados quando o ceifador os golpeava. Eles frequentemente ficavam sem teto e sem dinheiro. O plano que Wallace e Webster inventaram foi genial. Primeiro, o verdadeiro fundo de seguros da história. Esses são alguns dos cálculos volumosos que Robert Wallace fez, agora alojado no Arquivo Nacional da Escócia. E você pode ver como ele apresentava os números repetidamente, fazendo suposições muito cuidadosas, e com o número máximo de viúvas e órfãos que teriam de ser beneficiados. O ponto-chave, no entanto, foi que, a partir de agora, os ministros não teriam apenas que pagar dinheiro quando um deles morresse. Pelo contrário, eles pagariam prêmios que seriam usados para criar um fundo. E o fundo, então, seria investido para os fins lucrativos. E as viúvas e os órfãos seriam, então, pagos com os retornos dos dinheiros, deixando todos os prêmios acumularem. Tudo o que era necessário para que o esquema funcionasse era uma projeção exata de quantas viúvas e órfãos provavelmente haveria no futuro. Um cálculo que Wallace e Webster fez com extraordinária precisão. A criação do Fundo para Viúvas de Ministros Escoceses foi um marco na história financeira, pois forneceu um modelo não apenas para os clérigos escoceses, mas para todos os que aspiravam precauções às eventualidades da vida. Em 1815, o princípio do seguro foi suficientemente difundido para ser adotado para as viúvas e homens que perderam suas vidas lutando contra Napoleão. Na Batalha de Waterloo, suas chances de ser morto eram de uma em quatro. Mas pelo menos, se você tivesse um seguro, teria o consolo de saber que sua esposa e filhos não seriam jogados na rua. Era um novo significado para a frase dar cobertura. O fundo dos ministros escoceses cresceu para as viúvas escocesas mundialmente famosas. Mesmo romancistas não reconhecidos pela sua prudência financeira podiam participar. Walter Scott levou a cabo uma política em 1826 para tranquilizar seus credores de que seriam pagos em caso de sua morte. Em meados do século XIX, ser assegurado era tanto um símbolo de respeitabilidade como ir à igreja todos os domingos. O que ninguém previu em 1744 foi a de que os cálculos cuidadosos de dois ministros escoceses iriam se transformar na atual e enorme indústria de seguros. Como Robert Wallace entendeu há 250 anos, o tamanho importa para os segurados. Porque quanto mais as pessoas estão pagando para o fundo, mais fácil se torna, pela lei das probabilidades, prever quanto terá de ser pago a cada ano. Embora nenhuma data de morte de um indivíduo possa ser conhecida antecipadamente, os atuários podem calcular a expectativa de vida provável de um grande grupo de indivíduos com uma precisão bastante surpreendente. Em outras palavras, o seguro é a tentativa de lidar com os riscos do futuro. E se isso acontecer, você estará seguro em primeiro lugar. Não importa quantos fundos privados como Scott Windows são criados, sempre haverá pessoas além do alcance do seguro, que eram muito pobres ou muito irresponsáveis para poupar para o tal dia chuvoso. A sorte dos pobres era, por sua vez, muito dura. Ou dependiam da caridade privada ou do duro regime de reformatórios como esse, normalmente austeros, aqui no coração de Edimburgo. No entanto, em 1880, as pessoas começaram a sentir que os perdedores da vida, de alguma forma, mereciam o melhor. A semente foi plantada em uma abordagem totalmente nova. A semente do risco que acabaria por germinar no estado do bem-estar moderno, esse sistema estatal de seguros foi projetado para explorar a economia em grande escala, cobrindo literalmente todos os cidadãos, do berço à sepultura. No entanto, enquanto tendemos a pensar no estado do bem-estar como uma invenção britânica, de fato, a superpotência do bem-estar do primeiro mundo foi o Japão. Desastres apenas atingiram ferozmente o Japão na primeira metade do século XX. Em 1923, um grande terremoto devastou Tóquio. Como em Nova Orleans, as apólices de seguro particulares acabaram valendo mais a pena do que o papel em que eram impressas. Uma nova ideia começou a surgir no Japão, de que o estado deveria cuidar do risco. Mas isso deveria ser a proteção do estado aliada à ambição imperial. Os japoneses criaram o estado-providência. E fizeram isso para promover a guerra. Foi o período de meados do século XX de apetite insaciável do estado pelos seus jovens soldados e trabalhadores. Não algum tipo de sangramento altruísta do coração que inspirou o aumento do bem-estar. O programa de saúde do estado iria garantir uma população mais apta e uma fonte constante de recrutas saudáveis para as forças armadas do imperador, para lhe entregar um império. O slogan da guerra, todas as pessoas são soldados. Foi adaptada para se tornar todas as pessoas deveriam ter um seguro. O único problema era que o Japão tinha ido para a guerra com a colossal economia do mundo. Os Estados Unidos. O estado de guerra do Japão provou ser um erro enorme. Além da quase 3 milhões de vidas perdidas em oferta ao Japão condenado pelo império em 1945, o valor do estoque de capital do Japão inteiro parecia ter sido reduzido a zero. Por bombardeios americanos. Cidades construídas em grande parte de madeira foram incineradas. Praticamente a única cidade a sobreviver intacta foi Kyoto, a antiga capital imperial. 1945 pode ter visto o fim do estado de guerra japonês. Mas não foi o fim do experimento japonês patrocinando o estado do bem-estar. No Japão, como na maioria dos países combatentes, a lição era clara. O mundo era um lugar muito perigoso para os mercadores de seguros privados enfrentarem. Mesmo com a melhor boa vontade do mundo, as pessoas não poderiam esperar se precaver contra a força aérea americana. A resposta, praticamente em todos os lugares, era a mesma. O governo deveria intervir com um efeito para nacionalizar o risco. Talvez o subsistema mais familiar do bem-estar, como o do berço ao túmulo, também nascido nas ruínas da guerra, foi concebido pelo economista britânico William Beveridge. Quando os japoneses criaram seu próprio sistema do bem-estar abrangente em outubro de 1947, o seu comitê consultor de segurança social recomendou o que equivaleria a Beveridge Noni Honhan, Beveridge para os japoneses. E ainda assim, eles foram ainda mais longe do que tinha a intenção de Beveridge. Com essa cópia do seu relatório aqui na Biblioteca do Parlamento Nacional Japonês, deixava claro. Ele pediu ao governo para prover contra todas as causas da pobreza, doença ou lesão, deficiência, a morte, parto, famílias numerosas, velhice e desemprego. Seja qual for a razão, aos necessitados teria garantido o mínimo padrão de vida, através da assistência nacional. A partir de agora, os japoneses não teriam que contar com a benevolência de um senhor feudal ou a sorte dos deuses. O estado do bem-estar os protegeria contra todos os caprichos das mudanças do mundo moderno. Se eles não pudessem pagar pela educação, o estado pagaria. Se não pudessem encontrar trabalho, o estado pagaria. Se estivessem muito doentes para trabalhar, o estado pagaria. Quando se aposentassem, o estado pagaria. E quando finalmente morressem, o estado pagaria aos seus dependentes. Então, o que aconteceu depois da guerra no Japão? Foi quase a extensão do estado de guerra e bem-estar. O slogan agora era, todas as pessoas deveriam ter pensões. O estado do bem-estar japonês parecia ser um milagre da eficiência. Na saúde pública e na educação, Japão liderou o mundo. No final de 1970, os japoneses podiam se vangloriar de que seu país tinha se tornado na superpotência do bem-estar. Numa realidade assim, o estado do bem-estar parecia fazer muito sentido. O Japão tinha conseguido segurança para todos e a eliminação do risco, enquanto que ao mesmo tempo crescia tão rapidamente que em 1968 tinha a segunda maior economia do mundo. Um economista americano ainda previu que a renda per capita do Japão poderia ultrapassar a renda per capita americana no ano 2000. O bem-estar estava funcionando, onde a guerra não tinha conseguido tornar o Japão a melhor nação. As características chaves acabaram sendo não um império estrangeiro, mas uma rede de segurança doméstica. E ainda havia um problema, uma falha fatal no projeto do bem-estar no pós-guerra. Será que foi isso que levou ao fracasso da realização dessas previsões de triunfo do Japão? O estado do bem-estar parecia estar funcionando bem o suficiente no Japão de 1970, mas em outros lugares haviam sinais de que nem tudo estava bem. Na Grã-Bretanha e em todo o mundo ocidental, o estado do bem-estar, ao que parece, tinha removido os incentivos sem os quais uma economia capitalista simplesmente não pode funcionar. O pote de dinheiro para aqueles que se esforçam. A vara de dificuldades para aqueles que são ociosos. O resultado foi estagflação, crescimento baixo e inflação alta. O que deveria ser feito? Um homem e seus alunos acreditam ter a resposta. Graças, em grande medida, a sua influência, uma das grandes tendências econômicas dos últimos 25 anos era a de que o estado do bem-estar fosse desmontado, reintroduzindo as pessoas a um forte choque ao monstro imprevisível que acreditavam terem escapado. O risco. Em 1976, um diminuto professor chamado Milton Friedman, que trabalhava aqui na Universidade de Chicago, ganhou o prêmio Nobel de Economia. Milton Friedman conquistou seu lugar no hall da fama da economia reafirmando essa simples equação. MV é igual a PQ, onde M é a oferta de dinheiro, V é uma velocidade na qual circula, P é o nível de preços e Q é a quantidade de gastos. A observação de Friedman era simples. Se a oferta de moeda subir, assim subia o nível de preços. Daí a teoria quantitativa da moeda. Mas você precisa de muito mais do que um pedaço de giz e um quadro para responder à segunda questão crucial da carreira de Milton Friedman. O que havia de errado? Com o estado de bem-estar. No Chile, ele encontrou o laboratório perfeito para testar suas teorias. Em setembro de 1973, tanques haviam passado por Santiago para derrubar o governo do presidente marxista do Chile, Salvador Allende, cuja tentativa de transformar o país em um estado comunista havia terminado em um total caos econômico e em um chamado ao parlamento chileno por um golpe militar. Lá em cima, na varanda do Hotel Carrera, opositores do regime de Allende comemoravam com o champanhe, enquanto os jatos da Força Aérea voavam em cima para bombardear o Palácio de La Moneda. Aqui no Palácio, Allende se preparou para tomar uma última posição, desesperadamente, com uma HK-47 apresentada a ele por seu modelo cubano Fidel Castro. Olhando para fora da janela do Palácio e vendo os tanques literalmente rolando, Allende percebeu que estava tudo acabado para o seu sonho de um Chile marxista. Encurralado aqui, no que restava dos quartos presidenciais, ele tomou a decisão de atirar em si mesmo. 35 anos mais tarde, você ainda pode ver os buracos de bala em alguns dos edifícios ao redor da praça. Sentido! O que aconteceu aqui em setembro de 1973, em muitos aspectos, sintetizou uma crise mundial do estado do bem-estar e representou uma dura escolha entre os sistemas econômicos alternativos, com a saída do colapso e a inflação galopante, o sistema do Chile de benefícios universais ia de forma eficaz à falência. Para Allende, a única solução foi uma tomada completa de toda a economia no estilo soviético. Mas os generais e seus apoiadores sabiam que não queriam isso. Mas o que realmente queriam, dado o seu status quo insustentável? Então entra Milton Friedman. Em março de 1975, Friedman voou de Chicago para o Chile para responder a essa pergunta. Atenção! Além de dar palestras e seminários, Friedman chegou aqui ao Palácio de La Moneda para uma reunião como o novo presidente chileno, Augusto Pinochet. Friedman passou 3 horas e 45 minutos com Pinochet, o incentivando a reduzir o déficit ornamental que tinha identificado como a causa principal da inflação monumental do Chile, em seguida rodando uma taxa anual de 900%. Um mês depois da visita de Friedman, a junta militar chilena anunciou que a inflação seria cessada a qualquer custo. O regime do governo teria de cortar gastos em 27%. Esse problema da inflação não tem origem recente. Surgiu a partir de tendências para o socialismo que começaram 40 anos atrás, que chegou a um clímax terrível no regime de Allende. Por dar esses conselhos, Friedman foi denunciado por agir como um consultor para um ditador militar responsável pelas execuções de mais de 2 mil comunistas verdadeiros e suspeitos e pela tortura de quase 30 mil. O papel de Chicago no novo regime chileno, entretanto, consistiu em mais do que apenas uma visita de Milton Friedman. Desde 1950, houve um fluxo constante de brilhantes economistas jovens que saíam desse lugar à Universidade Católica em Santiago para estudar em Chicago. E eles voltavam convencidos da necessidade de equilibrar o orçamento, apertar a oferta de dinheiro e liberar o comércio. Esses foram os Chicago Boys, os soldados de Friedman. Ainda assim, o mais radical sobre suas ideias foi além do que Friedman havia recomendado a Pinochet. Atingiu uma escala completa de reversão do estado do bem-estar. A revolução econômica conservadora não começou na Grã-Bretanha, de Thatcher, ou na América de Reagan. começou aqui, no Chile. O cérebro por trás desse ataque desmantelado ao estado do bem-estar era um jovem economista chamado José Pinheira. A economia do Chile foi destruída. Tivemos 50 anos de protecionismo, intervencionismo estatal, como o socialismo, se quiser. E depois, isso foi agravado durante o governo de Allende. Nós tínhamos criado uma espécie de estado do bem-estar e que, naturalmente, estava indo à falência no Chile. Entre 1979 e 1981, Pinheira e seus colegas originaram um novo e radical sistema de pensões para o Chile, dando a cada trabalhador a possibilidade de optar pelo salário de idade que você tem no sistema estatal. Em vez de pagar um imposto sobre os salários individuais, cada trabalhador agora poderia colocar 10% de seu salário em uma conta individual de aposentadoria pessoal e ser gerida por empresas privadas concorrentes. Houve também o pequeno prêmio por invalidez e seguro de vida. A ideia era dar a cada trabalhador uma sensação de que o dinheiro que estava sendo colocado de lado era de sua propriedade, era seu próprio capital. Pinheira apostou. Ele deu aos trabalhadores uma escolha. Ficar com o antigo sistema de repartição ou optar pelas novas contas pessoais de aposentadoria. Valeu a pena. Convencido pelo argumento de Pinheira, 80% fez a mudança para um plano de previdência privada. Valeu a pena? Valeu a pena o grande compromisso moral que os rapazes de Chicago e o homem de Harvard fizeram quando criou o laço com a ditadura torturadora e assassina? Bem, a resposta a essa pergunta depende muito se você pensa que suas reformas ajudaram a pavimentar uma forma pacífica de voltar para a democracia sustentável no Chile. Para mim, eu acho que valeu. Em 1980, Pinochet prescreveu uma nova constituição que originou uma transição de 10 anos para o retorno à democracia. 10 anos depois, ele deixou o cargo de presidente. A democracia foi restaurada e, naquela época, o milagre econômico estava em andamento e ajudou a garantir a sua sobrevivência. Para a reforma das pensões, não só criou uma nova classe de proprietários, cada um com seu próprio fundo para a aposentadoria. Também deu à economia chilena um enorme tiro no braço. Esses corretores do Banco do Chile estão investindo contribuições dos trabalhadores chilenos, pensões no mercado de ações, e eles estão fazendo um bom trabalho dele. Os retornos médios sobre as contas pessoais têm sido por volta de 10%, refletindo o fato de que, 20 anos após 1987, o mercado de ações chileno subiu para o fator de 18. Existe uma desvantagem para o sistema, com certeza. uma vez que nem todos na economia têm um emprego regular em tempo integral, nem todos acabam participando do sistema. O que deixa uma parte substancial da população sem cobertura previdenciária alguma. Estou de pé em frente à sede do Partido Comunista, aqui em La Vitória, um subúrbio de Santiago que já foi um dos focos da oposição ao regime Pinochet. Pela maioria das pessoas aqui serem desempregadas ou trabalharem no setor informal, não pagam ou não podem pagar o sistema de pensões, o que significa que não ganham nada com isso. Esse é o tipo de bairro onde Che Guevara ainda é herói local, não José Pinheira. As pessoas pobres do Chile podem não ter um plano de previdência privada e podem ter que se contentar com uma esmola insuficiente do governo durante sua velhice. Mas até mesmo eles se beneficiam com um rápido crescimento econômico do Chile. O crescimento representa uma diferença na vida em tudo. A taxa de pobreza no Chile diminuiu de cerca de 50% para 13%. Portanto, esse foi um enorme sucesso e a reforma das pensões tem sido um elemento fundamental. A melhora do desempenho econômico do Chile desde a reforma dos Chicago Boys é realmente algo muito difícil de discutir. Nos 15 anos anteriores à visita de Milton Friedman, a taxa de crescimento aqui era os míseros 0,17% ao ano. Aos 15 anos seguintes, aumentou para o fator de cerca de 20%. A taxa de pobreza aqui é de 15%, em comparação com 40% do resto da América Latina. E quando você olhar para o novo distrito financeiro de Santiago, você pode ver que a reforma previdenciária chilena tem sido muito imitada em toda a região e também pelo mundo todo. Para a britânica Margaret Thatcher, o presidente do Chile e o professor de Chicago foram heróis que demonstraram que apenas revertendo o estado do bem-estar, os governos poderiam reviver o crescimento econômico. No entanto, um país onde essa receita não foi tentada é o país que mais precisa. O Japão. A superpotência do estado japonês do bem-estar foi tão bem-sucedida que a expectativa de vida por volta de 1970 era a mais longa do mundo. O problema era que o estado japonês do bem-estar foi muito bem-sucedido. Hoje, os programas executados aqui no Ministério do Bem-Estar do Japão contam com um número cada vez menor de trabalhadores ativos para sustentar uma população sempre crescente de aposentados. Em 1960, havia algo como 11 trabalhadores ativos para cada pessoa aposentada. Mas por volta de 2025, esse número poderia ser reduzido a dois. Em outras palavras, haverá um pensionista idoso para cada dois burocratas que trabalham aqui no Ministério. Em apenas 30 anos, o custo das prestações sociais aumentou em relação à renda nacional do Japão por um fator de quatro. Hoje, praticamente todas as sociedades de seguro de saúde do Japão estão em déficit e os fundos de pensão estão quase sem dinheiro também. O estado do bem-estar japonês, uma vez tão grandioso, está ameaçando falir o país. Seguros. Pareciam uma ideia tão brilhante nos cálculos dos ministros escoceses e ainda mais brilhante no abrangente estado do bem-estar japonês. Mas como vimos, os melhores esquemas colocados podem ser jogados em desordem por uma mudança inesperada dos acontecimentos. Então, há alguma maneira melhor de gerenciar riscos em um mundo incerto? Desastres como o 11 de setembro e o Katrina expõem os limites dos seguros tradicionais e do estado do bem-estar. Mas o seguro e o estado do bem-estar não são as únicas maneiras de garantir proteção contra choques futuros. Atualmente, a forma inteligente de fazer isso é estar coberto. Agora todos ouviram falar de fundos derivativos, mas o que exatamente significa essa cobertura e de onde ela vem? Para a maioria de nós, fundos de derivativos são um mistério, mas a única coisa que sabemos é que eles podem torná-lo estupendamente rico. Um gestor de fundo de derivativos de enorme sucesso pagou 60 milhões de dólares por esse Cezanne. Ele também é dono desse Degas, não esquecendo de mencionar um Jasper Jones, pelo qual pagou 80 milhões de dólares. Ele também doou centenas de milhões de dólares para a caridade. Ken Griffin é o fundador do Citadel Investment Group, um dos maiores fundos de derivativos do mundo. No ano passado, ele trilhou seu caminho através da crise de crédito com tanto sucesso que foi capaz de pagar a si mesmo mais de um bilhão de dólares. Para a maioria de nós, o risco é assustador. Mas toda a vasta riqueza de Griffin veio porque ele encontrou uma forma de gerenciar os riscos com uma mistura de precisão matemática e intuição brilhante. Nada é constante. Nada é do jeito que sempre foi. Então, o que acredito é que as pessoas que são realmente boas nisso têm grande intuição, têm instinto grande. Seus instintos, na verdade, dizem alguma coisa. A matemática é importante porque demonstra o entendimento do problema. Mas, em última análise, a decisão sobre assumir ou não um determinado risco acho que é realmente uma decisão humana em todos os sentidos. as origens dos derivativos muito apropriadamente são agrícolas. Para um agricultor, nada mais importante do que o preço futuro de suas safras depois de ter sido colhida e trazida para o mercado. Mas isso pode ser mais elevado ou muito mais baixo do que o esperado. Um contrato de futuros permite que ele se proteja comprometendo um comerciante a comprar a colheita quando ela é colocada no mercado a um preço acordado quando as sementes estão sendo plantadas. O agricultor recebe um piso baixo do qual o preço não pode descer. O comerciante recebe um limite acima do qual ele não pode subir. Ao assinar um contrato de futuros, tanto o agricultor quanto o comerciante têm suas apostas cobertas. Ambas as partes estão em melhor situação e devido a isso o mundo todo fica muito melhor. Estimula a formação de capital. Estimula o investimento. Incentiva as pessoas a fazerem o que precisa ser feito para tornar o mundo um lugar melhor. Com o desenvolvimento de um contrato de futuros padronizado, normas acordadas de uma câmera de compensação efetiva, o primeiro verdadeiro mercado de futuros nasceu. Seu local de nascimento foi aqui na cidade dos ventos, Chicago. após o câmbio de futuros da cidade ter sido criado em 1874, as commodities de derivativos se tornaram a prática padrão. O passo seguinte foi um tipo condicional de futuro para evoluir. A opção. Alguns desses realmente são o equivalente financeiro à ciência nuclear. Mas o princípio é simples. Por derivarem de ativos subjacentes, todos os contratos de futuro são conhecidos como derivativos. Mas um tipo ainda mais inteligente de derivativo é uma opção. O comprador de uma opção tem o direito de dizer que vai comprar um barril de petróleo por 120 dólares no período de um ano. Agora, se o preço do petróleo sobe para 150 dólares por barril, então a opção é em dinheiro. E é o cara inteligente e tem um lucro de 30 dólares. Mas se isso não acontecer, se o preço do petróleo continuar o mesmo ou não diminuir, na verdade, ele não está sob nenhuma obrigação de seguir com o negócio. Tudo o que ele tem que fazer é amortizar o custo da opção por si mesmo. Bem, é pela compra e venda de complexos derivativos inteligentes como opções que Ken Griffith se tornou um bilionário. em teoria, derivativos oferecem uma nova maneira de se proteger contra um futuro incerto, uma maneira muito mais inteligente do que o velho e chato seguro e muito mais rentável. Na última década, os derivativos pareciam dominar o mundo das finanças. Até o final de 2007, o valor nacional de todos os contratos de derivativos chegou a um escalonamento de 596 trilhões de dólares. Isso é 43 vezes o tamanho da economia americana. Existem enormes benefícios econômicos para as pessoas que trabalham aqui. 20 bilhões de dólares nas mãos de mil pessoas é realmente um fenômeno do século XXI. Há 50 anos isso nunca acontecia. Há desvantagens para os derivativos também. Quando o investidor bilionário Warren Buffett descreveu derivativos como armas financeiras de destruição em massa, ele profetizou a queda da gigante seguradora americana A.I.G., cuja sede europeia está atrás de mim, trazida ao chão não por vender apólices de seguro, mas pela venda de derivativos que explodiram em seu rosto. nosso desejo humano básico de nos proteger contra o risco tem se revelado frustrantemente difícil de ser satisfeito. As seguradoras nos decepcionam. estados do bem-estar afundam em insolvência e os derivativos acabam sendo uma faca de dois gumes também. Assim, para muitas famílias prover para o futuro agora toma uma forma muito simples. Um investimento em uma casa. O valor deve se manter subindo até o dia em que os chefes de família se aposentarem. Se o plano de pensões ficarem muito baixos, não importa, há sempre um lar doce lar. Como uma pensão ou uma pólice de seguro, essa estratégia tem uma falha muito óbvia. Ela representa uma aposta única, totalmente sem derivativos de um mercado único, o mercado imobiliário. Mas, como veremos no próximo episódio de Ascensão do Dinheiro, uma aposta em tijolos e argamassa ou da boa e velha madeira japonesa não é nada além de casas seguras. de Ascensão do Dinheiro, de Ascensão do Dinheiro, de Ascensão do Dinheiro, de Ascensão do Dinheiro,